É isso aí rapaziada, sou o Marcos Natalio, consultor de venda Samel Motos Honda. Dá uma olhadinha nas dicas de trânsito que a Samel tem pra você. Vamos lá! Se você acha que trazer a sua moto na concessionária para manutenção é caro, esquece isso. Hoje o valor é muito mais acessível e você conta com serviços de qualidade profissionais que entendem do assunto e também peças originais. A consultora de vendas da Samel garante que os valores estão acessíveis e valem a pena no custo-benefício. Quem faz as revisões na concessionária comprando peças originais tem um ano de garantia, mantendo o padrão e qualidade Honda. De acordo com a Juliana, é comum chegar em motos que já passaram em oficinas particulares, foram mexidas por duas ou três pessoas e estão com peças trocadas. Isso complica bastante o nosso trabalho e pesa muito mais no seu bolso. A manutenção errada acaba danificando a sua motocicleta. Além de garantir o melhor desempenho e a maior durabilidade da sua moto, os serviços direto na autorizada valorizam o seu veículo na hora da venda. Pilote com segurança com as dicas da Samel. Pilote com segurança 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 com